Marcelo Taz tá puto com o MBL, xingou o MBL, inclusive, porque, segundo ele, o Faustino e o Costenaro foram provocar manifestantes, defensores e terroristas, é, amigão. O homem que tem um programa chamado Provocações, o homem que apresentou o CQC, tá dizendo que o MBL não pode ir às ruas provocar as pessoas. O que eu vi hoje o MBL fazer no centro do Rio de Janeiro é de uma baixeza moral, que eu nem sei se dá pra falar que existe alguma moral naquilo. Eles, com câmeras no corpo, sabe, como se fossem uns soldados da verdade, partem pra cima de um grupo da esquerda, que está ali apoiando a Palestina, ou seja quem for, e começa a provocar. Esse tipo de desinformação é um outro tipo que não foi citado ali na pesquisa, que é uma desinformação fabricada intencionalmente. Eu chamaria isso popularmente uma pegadinha do malandro, com as verdadeiras desculpas ao Sérgio, que é um grande artista. É uma pegadinha, o cara vai até lá, começa a provocar o outro, até ele perder a paciência, e aí põe na rede social, olha aqui, estão sendo agredidos, você entendeu? É de uma baixeza que o MBL, é legal que a gente entenda, vai ter eleição agora, daqui a pouco. Esse grupo, ele não contribui em nada pra democracia brasileira. Vamos lá, Marcelo Taz, eu vou te dar uma resposta bem respeitosa aqui. Você vai ver que eu não vou te engarar, não vou... Não vou fazer nada, vou ser bem respeitoso com você, diferente do que você fez com o MBL, que inclusive você já esteve com o Kim no teu programa, tá? Você foi muito desrespeitoso, não, eu quero de uma baixeza moral, nem sei se esses caras têm moral. É mesmo, Marcelo Taz, então, em primeiro lugar, tá? O que você tá falando é uma besteira, porque parece que a esquerda estava lá, quietinha, com as opiniões dela, e não era isso que estava acontecendo. Estava acontecendo uma manifestação pública. Eles foram numa praça pública mostrar pra todo mundo a opinião deles. Portanto, é óbvio, aquilo é o ambiente pra se tratar daquele tema, tá? Não teve agressão, não teve brutalidade, não, ah, porque eles foram lá como se fossem soldados. Não, eles foram por o ponto de vista deles. Ninguém foi ali como, ah, eu quero censurar você. Não, muito pelo contrário. Inclusive, a própria manifestação que dizia ali que era o fim da polícia militar, estava sendo protegida pela polícia militar. Agora, mais do que isso, o que é mais problemático é a contradição em você dizer isso. Primeiro, porque você tem um programa, né, que chama Provocações. Você falando que eles foram lá com Provocações, você tem um programa que se chama Provocações, cara. Então, já começa a contradição por aí, mas mais do que isso, eu vou mostrar aqui alguns trechos do programa que você apresentava, chamado CQC. Lembra? Um excelente programa que, inclusive, me inspirou. É, Tarras, o teu programa e o estilo de programa que vocês fizeram, que vocês faziam, tá? Me inspirou e inspirou esses caras também. Então, vamos mostrar, tá? Alguns trechos daqui. Isso aqui é o Danilo Gentili numa greve da USP. Vamos ver? Olha esse trechinho aqui, ó. Você é funcionário público aqui da USP? Sou. E a favor da greve? Sou. Hoje a gente teve a assembleia lá, onde teve uma reunião com a reitoria aqui. E ali a gente decide o que vai ser feito, né? Já decidiram alguma coisa? Não, que vai continuar a greve até a próxima reunião, que é terça-feira que vem. Ah, vocês estão... Então, todo dia vocês fazem uma reunião? Todo dia tem reuniões. E nessa reunião, todo dia, vocês decidem a de a greve até a próxima reunião? Aquele cara ali de... Isso aí não é uma provocação a um funcionário público. Não, então vocês fazem uma reunião pra decidir da próxima reunião. Isso não é uma provocação? Quer ver? Próxima aqui, ó. Olha esse trecho aqui, ó. Qual curso que você faz? Eu faço matemática. A maioria do pessoal que tá fazendo a greve é, geralmente, qual o curso desse pessoal? Eu tenho a impressão de que a maior parte do pessoal se concentre nos cursos ligados a ciências humanas, né? É pessoal que não tem o raciocínio lógico. É, pode parecer que seja isso, né? Isso não é uma provocação? Enquanto o cara tá falando, né? Vocês zoam os cursos de humanas que passam ralcechas ali, né? Acho que é isso, acho que foi o Rousseff que passou ali com um verdinho, não é? Acho que não era o Rousseff, acho que era um personagem da escola do professor Raimundo, sei lá. E aí ele fala, é porque eles não têm raciocínio lógico. Isso não é uma provocação, cara. É uma provocação muito inteligente, por sinal. E o que que você falou, Taz? Logo após você apresentar essa matéria no seu programa, vamos ver? Eu acho que claramente não entendo muito a greve dos estudantes. Qual é a lógica disso? Não, eu não vou estudar, eu vou continuar burro e não quero nem saber. Você quer impressionar quem com isso, Marcelo? Mas tem o sentido, o Danilo pegou um cara, ele tava assustado. Ele pegou um cara, é o famoso pagalanche também, né? Pagalanche? É. O que que é pagalanche? Aquele carinha da escola lá que os caras zoavam, ia dar pescotapa, zoava o material. O cara, ô meu, sacanagem. Vamos crescer, vai, vamos ser mais maduros. Sacanagem, meu. Engraçadão, né, Marcelo Taz? Aliás, o Rafinha Basto zoando quem era a favor da greve. Ah, não quero estudar, quero continuar burro. E o Marco Luque, na verdade, ele tava zoando um moleque que tava contra a greve, que apanhou lá. Ih, você achando engraçado. Isso não é uma provocação? E eu poderia citar vários, Taz, vários. Olha aqui, ó. Tem vocês aqui com o Maluf. Tem vocês aqui com o reitor da USP. É, o Rafinha Basto pegou um reitor da USP, lá da São Francisco. Vocês aqui com diversos deputados. O Gentili também apanhava. Olha aqui o Danilo Gentili apanhando de seguranças do Sarney. Olha aqui o Danilo Gentili, inclusive, apanhando de seguranças lá da escola que ele foi denunciar lá em Santo André. Pois é, os vídeos de vocês também tinham isso. Agora, eu vou mostrar um trecho, que esse aqui pra mim, ele é assim, ele é bem emblemático. Dá uma olhada na atuação do Oscar Filho, tá? Ao encontrar o gabinete de uma vereadora. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Obrigado. Olá, Dona Marilu. Tudo já? Mas tudo bem, é lugar do povo, né? É lugar do povo. Lena, por favor. Não, não, peraí, calma. Vocês não vão sair agora. Não, não, vamos mesmo. Vocês não vão sair porque eu não... Ô, 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 peraí, você pode parar. Você não pode empurrar meu produtor desse jeito, tá louca? Eu posso entrar na minha casa. Eu posso, porque é casa do povo. Você vai entrar na minha casa. No meu gabinete, não, mano. Então tá, então por que você tá prendendo a gente aqui? Você deveria ter educação de entrar aqui e pedir em primeiro lugar a minha autorização. Eu quero em baixa república. Enquanto isso, a gente vai conversando com você, tá bom? Por favor, quem fala? Calma, Marcelo, por gentileza. O meu gabinete está sendo invadido. Eu solicito a polícia aqui nesse momento. Por favor, agora. Por favor, agora. Não, então eu vou ligar e vou falar que você tá segurando. Isso é sequestro que a senhora tá fazendo. Você não teve autorização pra entrar. Onde você tá fazendo? Quem me deu autorização pra entrar no meu gabinete? Quem me deu autorização pra entrar no meu gabinete? Quem me deu autorização pra entrar no meu gabinete? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Esse gabinete é meu. Sai você daqui da minha sala. Você tá tentando sair e você não deixa? Você entrou sem me pedir. Você entrou. Você tá pedindo pra eu sair, então deixa eu sair. Não, agora você não vai pra segurar pra você. Segurar o quê? Você tem que me eliminar do que? Olha o que você tá fazendo. Olha o que ele tenta passar por debaixo. Posso falar? Oscar Filho, meus parabéns, cara. Você é um cara... Você inspirou muita gente, cara. Você inspirou muita gente. Agora eu vou te falar uma coisa, Taz. Isso que ele fez, tecnicamente, não pode fazer, sabia? Você não pode invadir o gabinete numa vereadora. Mas assim, parabéns pela atitude, Oscar Filho, porque você estava ali numa causa muito justa. Agora, Taz, fala pra mim. Isso não é uma provocação? E olha só como você apresentou a matéria. Vamos ver? Vamos lá ver? Mostra. Agora o bicho vai pegar. É proteste já. Nós vamos mostrar uma coisa muito curiosa. Você vai numa cidade que tem... Ó, o bicho vai pegar. Audiência, me dê audiência. O bicho vai pegar. Vou mostrar uma coisa muito curiosa. E mostraram mesmo. E fizeram um bom trabalho. E fizeram um bom trabalho. Agora, sabe o que é curioso, Marcelo? Sabe o que é curioso? E eu separei especialmente esse trecho desse vídeo. Aqui, isso daqui, por você, não é considerado uma invasão de gabinete. Certo? Você apresentou lá. Você mostrou. O bicho vai pegar. Uma coisa curiosa. Não sei o que. Certo? Agora eu vou te mostrar um outro vídeo aqui. De um cara nosso. Tá? Que ele sequer entrou no gabinete da deputada. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. A vereadora que subiu no plenário pra dizer que tem que legalizar a cocaína. Aí você chega aqui no gabinete dela. Uma vereadora que paga com o seu dinheiro, meu irmão. Você que tá assistindo esse vídeo, você paga o salário dela. Aí você chega aqui, descriminalizar todas as drogas. É enfrentar o crime organizado de verdade. É o crime organizado que disponibiliza a cocaína. Você viu aqui o Sandro Filho, que é um dos inimigos públicos, inclusive, na porta do gabinete de uma vereadora. Ele sequer entrou. Não forçou a entrada, não ameaçou ninguém. Ele sequer entrou. Como é que sai isso em toda a imprensa? Essa imprensa maravilhosa do jornalismo profissional lá da região dele, lá da Bahia. Vamos ver como é que sai? Olha aqui, ó. Vereadoras acusam um militante de extrema direita de atacar gabinete. De atacar gabinete. Vídeo publicado nas redes sociais mostrou um homem gritando e esmurrando a porta da sala. Esmurrando a porta da sala. Olha essa outra aqui. Vereadoras do Pretas por Salvador acusam um militante de direita de atacar gabinete. Essa aqui ainda foi um pouco mais honesta, essa matéria, certo? Tá vendo, Marcelo Tassi, como as coisas são? Você tá vendo? Então, pra você e pra tua turma aí, do PSOL, da esquerda e não sei o quê, o cara fazer um vídeo na porta do gabinete é invasão, é ameaça, não sei o que lá. O Oscar Filho literalmente invadiram o gabinete. Não! Agora o bicho vai pegar e não sei o quê. Agora eu vou te mostrar o vídeo que revoltou o Marcelo Tassi. O vídeo que fez ele falar que isso é uma baixeza moral. O que que tava acontecendo? Uma manifestação de pessoas a favor de terroristas. É isso, tá? Como você vai ver aqui. E ele não gostou. Vamos ver o que eles fizeram? Vamos ver. Aí ó, aí ó, isso, isso, assim, tá nítido o Marcelo Tassi. O cara chegou e falou assim, vocês não tão defendendo terroristas? Não, não tamo. Aí tem a imagem da manifestação dos caras. Os ramassam, os nossos heróis. Isso não deve ser questionado, Marcelo Tassi? Isso não deve ser provocado, Marcelo Tassi? Outro trecho aqui, ó. Ei, terrorista, vai tomar no... Ei, terrorista, vai tomar no... Ih, caralho! Gente, vai lá buscar lá. Tem que puxar o GoPro? Tem que puxar o GoPro. O cara chutou o Costenário e ainda perdeu o tênis. Vamos ver outro trecho aqui. O professor é aquele que mentoria os caras. É, dá pra ver. Se amou, né? Pais e amor? Não. Tem duas minhas de burca lá. Eu fui perguntar pra eles, o cara tá defendendo o ramassi? Pô, tá falando merda. Ele não representa a gente e a gente não tem voz pra mudar isso. Até no escondância, até no escondância lá dentro. O maluco... Não! Tá vendo, ó? Tinha uma mulher de burca lá e ela mesma disse, não, não, os caras tão falando besteira aqui, ó. Os caras tão falando besteira, defendendo o grupo terrorista aqui. Tá vendo, Marcelo Tassi? Tá vendo, ó? Tinha uma mulher de burca lá falando que os próprios manifestantes tavam falando besteira em defender o grupo terrorista. E vou te falar o que os inimigos públicos fazem, que assim, eu fico muito honrado, me sinto muito honrado quando eles dizem, inclusive, que se inspiraram nos vídeos que eu fazia, que eu me inspirei em partes também nos vídeos que o CQC fazia, tá? Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo eles fazendo isso daqui, ó, questionando o deputado. O Faustino e a Amanda foram na greve do metrô, foram na feira do MST, foram na feira federal do Paraná, foram na UFSC, foram agredidos lá, inclusive. Foram numa manifestação aqui de professores de Curitiba. Olha o Sandro aqui, ó, cobrando os deputados numa CPI do MST. Olha o Bétega levando um venezuelano numa universidade federal. Você vê que a semelhança é muito parecida. Você vê que é isso aí, cara. Tem que questionar deputado, tem que questionar militante, tem que questionar manifestante. O debate público é isso. Eu vou te dizer, Marcelo Tassi, eu era teu fã, bicho. Eu era teu fã de verdade. Primeiro, pelo programa que você fazia, que fez parte da minha infância, o Rá-Tim-Bum, o professor Tiburcio. Você fez parte da minha infância, cara. Eu assistia você todo dia. Depois do CQC, cara, eu ficava assim, extasiado em ver o que vocês faziam, que vocês davam voz pra muita gente que falavam, meu, como é que ninguém vai mostrar isso na televisão? E talvez, por conta de vocês terem mexido com Poderosos, o programa acabou. Porque todo mundo adorava. Todo mundo adorava. Agora, a essa altura, você vem me falar que é baixeza moral, bicho. Baixeza moral. Vou te falar. O Faustino mostrou um argumento que pra mim é maravilhoso. Ele diz o seguinte, nós estamos utilizando o entretenimento pra falar de política. Você faz o contrário, cara. Você usa a política pra fazer entretenimento. Quem é que hoje está fazendo uma ação mais nobre? Quem é que está hoje buscando com o seu trabalho questões mais nobres? Portanto, Marcelo Taz, antes de você destilar preconceito, porque foi isso que você fez, antes de você destilar preconceito, ao menos dê uma olhada na sua própria história. Um abraço e vamos questionar tudo.